Agora com o Jota, eu vou te fazer uma pergunta, né? Assim, como eu sempre brinco, né? Pessoas que eu gosto mesmo, né? Você, pelo tempo que tá aqui, sabe? Que eu falo mesmo com as pessoas que eu gosto, né? Tipo assim, né? Você, André, estamos lá, o Jernan, gosto pra caramba. Mas você, com 30 anos, com as 30 anos de mercado, já viu muita gente bacana, já teve oportunidade de trabalhar, eu acho que como o Jota Ferreira, Graça Araújo, né? Isso, isso. Isso, eu comecei, vamos dizer assim, com o Jota Ferreira. Foi minha grande escola na área policial no início. Inclusive, rapidinho, Gugel, melhoras pro seu Jota, né? Qual o nome dele? O Geraldo botou até um vídeo dele. Oi, Geraldo Freire. Eu quero muito ver o seu Jota, você aqui no podcast, Geraldo também. Mas conta, Gugel. Sabe? Então assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com muita gente boa. O Jota Ferreira foi um grande professor. Quando eu entrei nessa outra emissora, em 2013, eu fazia exatamente a madrugada. Eu era o repórter da madrugada e era o repórter assim, né? Só de coisa ruim, trash. Era homicídio, prisão, acidente, incêndio, sabe? E aprendi muito com o Jota. Aí depois de Jota, tinha Graça Araújo lá. Foi uma falta, né? Sim, muita. Geraldo Freire, pra mim, é uma grande referência. Eu gosto de dizer o seguinte, porque infelizmente em toda profissão tem na nossa também. Tem muita gente que é vaidosa demais e muita gente que se acha demais. E eu digo, poxa, o cara que realmente é Geraldo Freire, nunca vi vaidade nele, entendeu? É o cara que entrava bem na casa de dona... Até o Presidente da República. O visito é respeitado e é um cara extremamente sem vaidade nenhuma. Então, assim, eu, nesses 30 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar com muita gente boa, muita gente vaidosa, mas aí é aquela coisa, a gente vai separando o jogo do trigo ali e tal. Vai fazendo sempre. E aí, vamos dizer, hoje, por exemplo, na minha formação profissional, eu tenho um pouco de Geraldo, eu tenho um pouco de Jota Ferreira, eu tenho um pouco de Cardinô, eu tenho um pouco de Graça Araújo. Então, eu fui pegando aquilo que eu achava... Cardinô todo sábado. Sim, meio dia. Toda vez eu pegava o que eu achava positivo de cada um deles e fui formando a minha identidade profissional. E aí, vamos lá.